Opa! E aí, galera? Todo mundo tranquilo? Galerinha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós recebemos uma ligação ontem, né? Mas aí, devido a gente estar fazendo socorro lá, não teve como a gente organizar uma paradinha ali. Mas hoje, sabadão, bora lá ver o que está acontecendo com o portão ali. Galera, é uma situação complicada, que é difícil você dar preço, é difícil você analisar, né? Aí, eu pensei assim, eu vou levar a galerinha já junto comigo, que aí pode alguém chamar nesse mesmo propósito e já pode saber mais ou menos aonde ir na situação. Porque quando um carro está andando e ele dá um defeito, ele para. É facinho você levar para o mecânico que ele vai já direto naquele defeito, certo? Mas quando o carro está andando e dá umas falhadas só de vez em quando, fica mais complicado, porque tem uma série de coisas que pode fazer um carro falhar. E se ele falhar só de vez em quando, é difícil o mecânico acertar. Então aí, o que ele vai fazer? Vai começar a fazer a reposição das peças que possivelmente pode dar esse defeito, certo? Então, a situação é o seguinte, eu vou estar pegando e levando vocês lá agora para a gente olhar os possíveis defeitos que está fazendo esse portão que está falhando na hora de estar abrindo, né? Ele está fazendo barulho, mas só que é de vez em quando. Bora lá, bora organizar essa paradinha aí. E aí galera, e vamos embora nessa, né? Olha aqui, vou levar aqui eletrodo, extensão, a inversorinha, né? A lixadeirinha, máscara de solda e os trenzinhos aqui e a caixinha de ferramenta com as ferramentas aqui que se a gente precisar, né? E também eu vou pegar aqui umas, umas, uma caixa, uma lata ali, ó. Por quê? Porque a gente precisa de vez em quando um baguinho assim, ó, né? Vou pegar essas latas aqui também. Mas antes, galera, deixa eu mostrar aqui. A galera perguntou por que eu não fui dar o socorro ontem no caveirão. Galera, é falar mais uma vez, esse carro aqui é do meu pai, né? Ele está até vendo, tem uns jipeiros aí que compram diferencial, o câimbo dele é muito bom, o motorzão, né? Então os jipeiros gostam. Mas só que esse carro aqui, ele é documentadinho, né? Tem um documento, tudo arrumadinho. Vou pegar aqui pra vocês verem. Agora não vem mais aquilo verdinho, né? Pelo menos aqui no Goiás não vem. Deixa eu... Cadê? Onde é que fala aqui? Pã, pã, pã. Aí, ó. 2020. Exercício, né? É... 1984. Opa! Vai com Deus, meu brother! Aí, o que que acontece? É tudo arrumadinho. Só que tem um problema, galera. É... Essa suspensão dele, a traseira, é a suspensão top, né? Eu ainda modifiquei ela que eu coloquei uns amordicedorzão brutão aí, ó, né? A suspensão traseira dele é ótima. Mas a suspensão traseira dele, galera, não presta. Por quê? Porque esse eixão aqui, ó, foi trocado, né? Esse eixão aqui, ó, que é o agregado aqui, ó, foi trocado. E ele era de um caravan seis cilindros. Esse aqui é quatro cilindros. E aquela panela da mola ali, ó, aquela panela lá, ficou mais profunda, né? Então, ele fica um pouco arriado. Olha aí o que que ele faz com o pneu aí, ó. Não vence pro pneu. Você pode ver que a roda tá aberta assim, ó. Então, essa suspensão dianteira, ela não presta, né? E ela fica muito perigosa. Muito perigosa mesmo. Então, eu já coloquei uns reforços ali, ó, na balança daqui. Olha lá, de lá, ó. Tá vendo lá? Uns reforços ali. Então, ela não presta. Vocês podem ver aqui, ó. Que é mais longe aqui que vocês vão entender isso aqui. Olha a roda como que ela tá aberta aqui. Olha de cá. Tá vendo que ela tá aberta assim? Então, ela é arriada. A frente dela é arriada. Isso aqui na estrada, galera, é maior perigo, né? Do você segurar esse carro na direção. É um carro ótimo, né? Muito resistente. Nós carrega portão, tesoura. Eu já carreguei tesoura de 10 metros. Muito forte mesmo. Mas, porém, tem essa falha. Nós fomos olhar pra recuperar esse carro, galera. Não compensa porque ele não tem estrutura, né? Olha pra vocês verem, ó. Tudo é podre de dentro pra fora, né? Ele foi um carro de fazenda, né? Ainda na live eu até comentando com o Paulão Funileiro. Ele ainda falou que carro de fazenda, né? Destrói muito isso daqui, ó. Então, a ferrugem tá vindo de dentro pra fora. Vocês podem ver aqui, ó. Dá uma olhada. Ele não tem estrutura. Certo? Aqui as longarinhas dele aqui, ó. Olha aqui pra vocês verem aqui, ó. Né? Então, é um carro que... Olha lá pra vocês verem. Então, tá. Pra arrumar esse carro aqui... Olha aí. Já tem reforço aqui. Isso daqui já foi reforçado, ó. Vendo aí? E vai enferrujando, galera. Não tem como. Dá uma olhada aí. Não tem como. Não é um carro confiável de você viajar. Muito forte. Aqui as viaginhas pequenas a gente vai. No serviço ele... A gente vai. Mas ele tem... Esses defeitos aí, né? Aqui mesmo, ó. Ó. Olha aí. Tá vendo? Trincado. Então, é um carro aqui que você... Que nós confia nele aqui pertinho. Só dentro da rua fazer uma entrega aqui e tal. Não tem como viajar com esse carro, galera. Não tem como. Infelizmente, ele... Pra dar uma restaurada nesse carro aqui. Olha pra você ver. Foi colocado reforços. Sobre reforço aqui. Mas esse lado de cá dele é até melhorzinho. Mas ele é um carro que... Você pode ver que ele é todo trincado. Em certas partes, né? Olha aí, ó. Ó. Né? Então, pra você recuperar um carro desse... Dá uma olhada aqui. Olha aí. Já foi mexido aqui, ó. Então, não tem como, galera. Um carro desse não é... É confiável. Pra você viajar. Ou aqui pertinho. A gente ainda anda nele. Mas... É... Um carro muito bom. Mas não tem estrutura pra uma restauração. Aqui você tem que refazer o carro. Né? E vai muito dinheiro, galera. Muito dinheiro. Então, por isso a gente só brinca com ele aí. Se meu pai achar o candidato... É... Do diferencial... Câmbio... E motor... Né? É... Direção hidráulica dele. Essas partes assim. Pra reaproveitar, ele vai vender. Aí ele dá baixa no documento, né? Pra vender. Mas ao contrário... É... Nós vamos usando ele aqui. Eu uso ele aí... É... Pra serviço até meu pai vender ele. Beleza? Então bora lá. Que eu já tá cheio de blá 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 aqui. Mas é pra vocês conhecerem o porquê que eu não fui ontem dar o socorro com esse carro. É... É muito perigoso pra gente ir. Aí... Eu iria precisar de socorro às vezes, né? Já fomos longe nele aí. Mas na manha. Na estradinha de chão de boa, né? Nós fomos pescar nele e tal. Mas... É... Foi um carro muito usado em fazenda. É... Meu pai mesmo usava... Deitava aquele banco ali, ó. Colocava lenha aqui nele aqui. Então é um carro muito... É... Foi muito esforçado, né? Porque é um carro dessa idade, em 1984. E ainda... É... Tá rodando, né? Mas então bora lá. Deixa eu pegar as latinhas ali. Chega de blá blá blá. Bora lá, né galera? Galera, Jussara pegando fogo. 37 graus hoje. Bora lá, galera. É por aqui sim, galera. Vamos procurar a casa aqui. Agora eu assono vocês aí. Galera, então é essa daqui, ó. Portão ouro antigo é esse daqui. Bora ver aqui. Galerinha, então a situação é o seguinte. Deixa eu passar a fita pra vocês aqui. Peguei o controle, né? Tá aqui na mão. É esse barulho? Foi esse cachorro aqui. Pensa numa bicha... É... Que invadiu a residência. A cliente foi, colocou uma... Uma... Uma água e uma raçãozinha aqui pra ela. Mas ela não é daqui dessa casa. E ela é uma mamãezinha, né? Tá dando mamar, né? E a gente dá pra ver aí. Dá uma olhada aqui. Tiozinho, tiozinho gostoso. E aí é o seguinte. É um pitbull, né galera? É um pitbull. E nós... E eu testo fazendo teste no portão aqui. Abriu. Ó. Abrindo. E fechando. Quem diz que esse portão dá problema? Não dá o danado do problema, galera. Como é que você faz com a situação dessa? E aí eu abri no portão. Essa cachorra passando aqui. Ela entrou pra dentro aqui. Eu fui afastando, afastando, afastando. E ela entrou aqui pra dentro. E aqui fresquinho. Deitou aí. Quem disse que ia embora? Aí a... A cliente já colocou uma aguinha pra ela. Que ela tava cansada, né? Mas a hora que ela for dar mamar pros nenenzinhos. Ela vai embora de novo. E aí a cliente saiu. É... E deixou eu aqui. Mas essa bichinha aí. E eu analisando aqui, galera. Já fiz várias avaliações aqui. A primeira foi essa daqui, ó. Vamos lá. Ó. Primeira coisa que você verifica. É isso aqui, ó. Os rolamentos. Todos estão bons. Ó. Não tem folga. Não tem jogo. Então, quando um rolamento... Ainda mais na época da chuva. Bate a água aqui. Respinga aqui, ó. Esses rolamentos começam a estragar. Aí quebra a aranha das esferas. As esferas caem tudo pra um lado. Essa rodinha entra pra dentro e começa a engripar a rondana. Então, se o portão dá começado a dar tupicão. Possivelmente pode ser rolamento. Mas os rolamentos aqui estão perfeitos. Segunda coisa. Como ele é um portão com motor. O que que acontece? Ah, isso aqui foi nós que fez, galera, ó. Pensa numa gambiarra louca aí pra pôr esse trem aqui em cima aqui. Pra não dar problema. Porque se pôs embaixo, ele entra ali dentro, ó. Então, não teria como... É... O... Pôr a cremalheira aqui, ó. Né? E aí a gente fez essa gambiarrinha aí e ficou só o ouro. Duro, resistente aqui. Né? E se eu não me engano, na época foi eu, mas o Renato que fez isso aqui, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É... A segunda coisa... Que eu reparei foi isso daqui, ó. Verificar, galera... Essas cremalheiras aqui. Tá vendo o espaçamento aqui? O que que isso significa? Significa... Que ela está bamba. Ó. Tá vendo? Ó. Então, o que que acontece? Isso faz o portão tupicar. Ó. Então, quando um dente pega aqui, então, esforçando, é... Tá vendo o espaçamento? Aqui já ficou mais largo. Então, quando o outro dente vai entrar aqui, ó. Ele já vai entrar multando. Então, dá um tupicão. Mas, dizendo ela, que ainda não é este defeito. Por quê? Porque, se fosse mais no começo ou mais no final, isso poderia fazer esse defeito. Mas, aqui no meio, o portão já está embalado. Então, já é mais fácil. Então, aqui, galera, não é isso daqui. Vou mostrar pra vocês aqui o que possivelmente pode ser. Ó. Tá vendo um barulhinho? Tem um barulhinho aqui. Eu vou tirar ele, né? Ó. Isso aqui tá bamba. Vou dar um ponto de solda aí pra gente cancelar esse problema aí. Aqui, galera, ó. Eu reparei uma coisa. Dizendo ela, que a maioria das vezes é quando ele está fechando. E ele já tá dando uma pancada aí, ó. Tá vendo? Tá dando uma pancada e voltando. O que que acontece? Dizendo ela que ele fecha e continua fazendo um barulhão. Blá, 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 blá. E aí, o que eu identifiquei, que possivelmente pode ser, não vou falar que é. Tá vendo isso daqui? É o sensor dele. Tá vendo aqui que ele tá estufado pra cá? Agora, olha aqui pra vocês verem. Por proteção da capa, foi colocada aquela manta, né? Aquela manta de alumínio. Daquelas que faz emboque, né? Tá vendo aqui? Então, isso atrapalha o desarme do motor. Você pode ver que tá cortado aqui, ó. Tá cortado aqui. Pra acontecer esse desarme. Só que, pra cá, ele não faz o barulho. Por quê? Porque o ímã está avançado aqui e tá passando bem perto da carcaça lá, né? Então, ele passa bem pertinho aqui da carcaça aqui, porque o sensor aqui é mais ou menos nesse rumo aqui. O que que acontece? Esse daqui já tá mais distante. Então, ele não para, certo? Possivelmente pode ser, porque comigo até agora ele não fez. Abri, fechei ele aqui várias vezes e ele não fez. Quer ver? Ó, vamos lá. Nem filmando o bicho não faz isso, ó. Porque sempre que a gente tá filmando, acontece, né? Ó, nada. Então, o que que eu imaginei? Que ele não tá desarmando certas horas e tá continuando o motor ligado e fazendo isso. Você entendeu? Pode ser isso, galera. Não sei se é. O que que eu vou fazer? Vou reapertar, ajustar, né? Elas todas para um lado e reapertar todas elas e pôr esse sensor ali um pouquinho pra cá. E vamos fazer as análises, né? Vou pôr ela pra usar esse portão pra ver se vai acontecer isso. Ou se vai solucionar o problema. Mas aqui, galera, eu acho que é isso. Porque aí ele começa a pular a dente aqui, ó. E começa a fazer esse barulho, ó. Porque eu fiz isso daqui e ela falou, não, é desse jeito que faz. Então, pode ser isso. Ele pulando o dente aqui, tentando, porque o motor não para. Dizendo ela que o motor não para e ele fica papapapá. Então, pode ser isso. Mas, eu não sei, mas os amigos aí que são profissionais dessa área de automação aí, vai nos explicar se é isso mesmo. Beleza? Então, bora lá. Deixa eu apertar essas cremalheiras aqui, é, ajustar elas e apertar pra gente mudar aquele sisteminha lá. E aí, galera, tá vendo? Então, agora eu parafusei ele pra cá, ó. E aqui é o sensorzinho, ó. Tá vendo o sensor aqui e o sensor lá, ó. Então, como esse imã aqui tá ficando daqui pra dentro, eu acho que pode ser isso, né? Apertei todos os negócios aqui e a gente dá pra ver que elas estavam mexendo mesmo, tá vendo? Todas elas estão assim, ó. Com esse mexido pra lá e pra cá. Então, apertei todas elas, arrochei elas, né? E aqui, é, eu acho que vai solucionar o problema aí, né? Que ele tá, eu abri nele aqui uma vez, testando. Foca, meu filho, aqui. Foca, aí. É, é, pra apertar os parafusos, pra ele chegar pra lá um pouquinho, por conta da, da, da extensão aqui, ó. Então, aconteceu isso. E aí, ele fez, ele fez mesmo. Ele chegou lá, é, e não desarmou aqui e ficou pop, 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 pop. Então, agora, vamos montar aqui. Apertei esses parafusos aqui também, que esse daqui tava bamba, ó. Né? Ele tava sacudindo aqui. Então, agora, vamos montar aqui pra gente fazer o teste aí. Aí. Já tudo montadinho. Então, agora, vamos fazer o teste aqui. Viu os pinguinhos de solda lá, ó. Pra parar de tremer. Ó, zerou. Fechando. Zerou. É isso aí, galera, ó. Então, agora, vocês viram que até a freada dele ali ficou brusca, né? Porque aqui agora, ó. Olha lá que ouro, ó. Vendo? Tanto que ele avançou aqui. Coloquei igual o outro lá. Então, eu acho que era esse defeito aí. Então, agora, é, usar aqui pra gente ver se vai, vai ficar normal aí. Perfeito. Zerou. Agora, vamos pra lá. Viu? Top, top, top. Ajustadinho, né? Só o tesourinho. Olha aí, ó. Fechadinho. E... Acho que é isso aí mesmo. Bora lá. Ê, galera! É só ouro, né? A gente resolve o problema assim. E o cliente fica satisfeito, né? Abriu o portãozinho lá, só o tesourinho. Fechou só o tesourinho. É muito bom, né? Então, agora aí, é... Já mais um serviço concluído aí. Cliente satisfeito. E agora, é pegar descendo. Então, vamos embora, galera. Porque com nós é o seguinte. É sábado, é domingo, é segunda, é terça. Apareceu um problema. Mas nós resolvemos o problema. Não importa. Não importa como, galera. Forte abraço. Todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo.